Fala galera do canal Rui Play Games, eu sou o Triculo Buzz, aqui quem fala com vocês é o Julio e estamos aqui para fazer mais um vídeo de World of Warcraft Vamos jogar aqui com o nosso paladino, hoje eu estou fazendo umas quests da princesa Talange aqui, a gente acabou de conversar com o Bossandie E a gente pediu para ela resgatar a alma de uma tartaruga, eu esqueci o nome da tartaruga Aí a tartaruga veio aqui e falou que os restos dela estão sendo utilizados para deixar um bichão mais forte ali Eu esqueci o nome do bichão também Deixa eu ver se tem na conversa aqui O Bossandie, a tartaruga era a torga e o bichão que estava mais forte, não vai falar O Guihun, o Guihun, ele falou alguma coisa do Guihun, o Guihun está ficando mais forte, está se alimentando deles E é que eu acabei de fazer a quest e aí eu resolvi gravar um vídeo para vocês e a gente vai continuar a partir desse ponto Eu peguei mais algumas quests aqui e o intuito desse vídeo é que a gente está chegando próximo ao level 120 com o paladino Então o Guihun, o Guihun, o Guihun, o Guihun, o Guihun, o Guihun... Vou abrir a nova cidade que eu parei de jogar antes de abrir o novo mapa, no caso, a gente precisa fazer as paradas da Rainha Shara E eu estou muito curioso para saber como é que vai ser, sendo que vai ser um conteúdo totalmente novo para mim Vamos só fazer as quests aqui de boinha, estou jogando de paladino DPS E deixa eu aproveitar, mano, se eu estou aqui, deixa eu só ver uma parada aqui no Elvoo E que me perguntaram como é que faz para diminuir o tamanho da barra de vida, cara Eu acho que é aqui em Data Bars Quadro de unidades Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Focus, ajudante, grupo, arena, assistente, tanque, head patch... Cara, é em algum canto por aqui Placas de identificação Alvo, friendly player, friendly enemy player É alguma dessas barras aqui, aí você vai ter que mexer no tamanho Aqui me perguntaram nos comentários E aí eu não tive tempo de dar uma olhada nisso ainda Mas eu vou dar uma olhada com carinho e aí nos próximos vídeos eu comento, beleza? Porque esse Elvoo tá meio complicado de mexer, cara Parece que não era assim quando eu mexi antigamente O DPS do palinha tá gostoso como sempre, né? É só seguir a rotaçãozinha ali de boa Nossa, mano, eu coloquei um talentinho aqui que dá esse Thunder Thunder Cat's Hole na cabeça do bicho quando a gente bate É muito... Olha isso, esse raio é muito bom Ih, tem um maluco ali, o cara já tá level 120 Será que eu peito? Será que eu não peito? Se o cara vier me bater Se vier me bater, a gente vai trocar Eu vou preparar Tô pronto Já pensou se no meio da troca eu pego o level 120, viro nele e ainda mato? Ia ser epic Mas como é que o meu PVP tá meio desatualizado? Eu acho que eu não vou conseguir matar esse candango não, hein? Vamos continuar fazendo a missão aqui A gente vai falando com os Tortolanos Os Tatrolanos E... É... Cara, eu tô tão desatualizado Mas tão desatualizado com o O Que basicamente Eu não sei o que eu faço depois que eu pegar o level 120 Eu vou... Primeiramente eu vou pegar o level 120 Me falaram que vai abrir a quest Pra liberar o mapa de achar E a gente vai continuar fazendo conteúdo Eu vou olhar no mapa Ver o que vai ter de mundial pra mim Poder pegar um pouco de item level Eu vou tentar dar uma focada no item level do Paladino Fazer umas raids aí Umas DGs Tentar pegar uma DG mítica futuramente, né? Porque... Cara, eu sei que é chato Eu sei que muita gente não gosta de ficar vendo DG mítica e tal Mas eu vou ter que dar uma focada Principalmente com o personagem aqui na horda Pra eu poder ter condições de seguir o jogo no endgame, né? Senão, infelizmente, eu vou ficar preso E uma das coisas que me fez parar de jogar o O É que eu tentei abraçar muito Com as pernas Eu acho que o ditado é assim que fala, né? Eu acho mais esquisito falar Tentar abraçar o mundo com as pernas Mas eu acho que é assim que fala E eu tentei fazer tudo de uma vez E acabou que eu não consegui fazer nada Então... É... Vou tentar dar uma focada no Paladino O Paladino, já que ele vai ser o main aqui Tentar pegar as reputações Vou ver se eu faço um checklist Alguma coisa Pra ver qual que é o mais importante De eu fazer primeiro Mas eu acredito que ter um personagem Level 120 na horda Já é um começo muito bacana Pra gente fazer umas séries muito legais Aí no canal Eu sei que muita gente gosta disso Simplesmente só assistir a gameplay Por exemplo Ah, eu tô jogando aqui Eu tô fazendo as quests Tô liberando o mapa Tô fazendo as paradas E tem muita gente que gosta Só de ficar vendo isso Eu, quando vou assistir vídeo no YouTube De jogos, por exemplo Eu não costumo assistir muito vídeo de WoW, né? Às vezes é por isso que eu sou meio ruim no joguinho Mas assim Eu... Por exemplo, Smite Eu tenho jogado bastante Smite Às vezes brincado um pouco no Street Fighter, né? Pra dar uma relaxada Aí o que eu faço? Eu boto vídeo Quando tem nada pra fazer Eu boto vídeo E eu simplesmente gosto de ver o cara Andando com o boneco Fazendo as missões que tem que fazer No caso do Smite Como é um MOBA, né? Eu gosto de ver como é que ele joga E... Aproveitando que eu tô falando disso Eu queria falar pra vocês que Tipo, eu não sou Nada no WoW, sabe? Eu sou só um jogador Eu tô mais que um jogador casual Muitos de vocês que me assistem aí Sabem muito mais Muito mais do jogo que eu Tanto que o pessoal gosta muito De me dar dicas aí Eu valorizo isso pra caramba Muito obrigado Pessoal que tá me dando o maior suporte Pra eu poder voltar pro jogo Pessoal que tá brincando comigo aí Nos comentários Falando que o meu major cast é ruim Calma que eu vou treinar com eles ainda E aí vai voltar A boa forma Ele tá meio Meio com umas dores na lombar aí Tá tentando recuperar Mas ele tem que fazer uns treinamentinhos Pra eu poder melhorar E... Voltando ao assunto É... O meu conteúdo aqui no Warcraft Ele é um conteúdo muito casual É um conteúdo muito... Sabe? Mais pra divertir mesmo Mais pra gente dar uma brincada Poder mostrar bastante coisa Poder trocar uma ideia O que eu aprendo Geralmente o que eu aprendo com um inscrito O que eu aprendo com um amigo meu Eu já crio um vídeo Faço alguma coisa Já tento passar adiante Porque eu acho que o meu papel aqui Não é o papel de ser um pro player Ser um profissional no jogo E sim uma pessoa que vai passar o conhecimento adiante E como a gente tá batendo aí Mil visualizações em cada vídeo A gente tá passando disso Graças a Deus primeiramente Depois graças a vocês A gente tá Batendo um público bem legal, cara Então tudo que eu aprender É natural Que eu vou tentar trazer pra vocês Só que, manos Aqui não é um canal de tutorial de WoW Existem especialistas Deixa eu só ler essa quest aqui Que eu já volto no assunto com vocês Pera aí Pera aí O que eu tenho que fazer aqui Já tá pronta Ué, já tá pronto Sangue Só que é pra matar esse bicho aqui, mano Não é pra matar É essa quest Ah, é quest Aquelas quest de Mundial de Não é PVP Mas tá bom Então o que eu tava falando Meu canal não é um canal focado em história Infelizmente Eu manjo um pouquinho da história Eu comprei um livro do WoW Eu li muito sobre os primórdios da história Mas agora nas últimas expansões Eu tô um pouco desatualizado Também tem que correr atrás disso E eu sei Que com um pouco de esforço Eu vou conseguir ficar atualizado E vou conseguir trazer um conteúdo bacana pra vocês Só que Voltando ao principal do assunto É que Como eu não sou um canal De tipo Informação Um canal Eu sou mais um canal de gameplay Mesmo logar aqui Fazer as quests Fazer mapas Fazer um PVPzinho Dar uma descontraída Dar uma brincada Existem canais aqui no Youtube Que fazem um ótimo conteúdo O Fou faz um conteúdo violento O cara conta a história do WoW Como ninguém Ele vai fazendo as As quests né Parece que você tá dentro do mundo do WoW Ele consegue personificar isso É bacana demais Tem o Lord Mons né Que o Lord Mons ultimamente Eu não tenho visto ele jogar Mas ele Ele é um cara que tem um conhecimento Violento do jogo E tipo Eu respeito ele demais Por saber tanto Por se dedicar tantos anos E E Caso vocês queiram saber alguma coisa Mais específico Eu recomendo O canal desses caras Tá ligado Tipo Porque Peço desculpas Por eu não conseguir Alcançar esse nível ainda Mas um dia a gente chega lá Beleza Eu não sei o que a gente tá fazendo Nessa quest aqui Vamos matar uns bichos Mão do destino Então Agora voltando ao joguinho né Falei bastante Eu acho que é mais ou menos Esse recado que eu queria passar pra vocês Porque O que me deixa preocupado Me deixa um pouco aflito Com relação ao WoW É que as vezes Eu sinto que vocês estão esperando Muito de mim E que eu não tô atendendo As expectativas Aí isso vai me deixando preocupado E acaba que eu Sei lá Vai dando né Então pra evitar isso Já de começo Eu tô me abrindo pra vocês E falando que Qual que é o meu propósito Aqui do joguinho Beleza mas Então Vamos botar o nosso paladinho Do level de 20 Pra gente poder farmar Começar a botar um item level Nele Já daqui 15 dias Eu já vou poder 15 não né Já deve faltar uns 10 dias Eu já vou poder resgatar O novo personagem E a gente vai poder Pegar esse bônus de XP E dar uma upada O que será que eu tenho que fazer aqui Mão do destino evocada Na costa sangrenta Onde será que eu vou Pra evocar essa mão do destino É nessa área Use o pergaminho da mão do destino Eu tenho o pergaminho? Tem Bora Não é aqui Por que que eu tô achando Que é ali no bagulho Eu tenho quase certeza Que eu vou ter que subir Nessas partes Que tem um sanguinho Vamos tentar subir Por um lugar Que tenha menos Menos movimento Vamos matar só esse bicho aqui Eu acho que eu vou ter que usar Esse sangue aqui Como referenda Alguma coisa do gênero Eu acho da hora Que a gente vai chegando Bem perto do late game Assim aí já começam Os bonecos Que a gente enfrenta É massa pra caramba Os bichão Bichão forte velho Tá louco Ele é level 119 mais Por isso que eu tô 119 mais Vulgo 120 Por isso que eu tô ralando um pouco Pra matar ele aqui Tem uns negócios no meu pé Mas eu acho que tá embaixo Naquela hora eu tinha usado O meu burst Usei as asinhas Pra poder matar ele Mas agora Eu tô 100 Tô tendo que bater Igual um doido A minha rotação acabou O poder sagrado Já gastei o poder sagrado De novo Já volto Vamos tentar Mas eu acho que vai Ih meu amigo Vou ter que dar uma cura Total aqui Porque senão Eu não consigo matar Esse boneco não Achei que tava embaixo Do negócio ali Tá aqui velho E esse defunto aqui Ah não mano Não há Não Que isso velho Não Não dá pra ficar aqui não Ué eu acabei de matar Deixa Não meu Deus Por que eu tô errado É aqui Não Não é aqui não Não é aqui não Eu tô sem escudo Cara os bichos são Fortes aqui né Meu Deus do céu Vamos tentar Eu acho que Já tiramos a prova Eu acho que a gente Não precisa Subir ali não Porque senão a gente Vai ficar matando Esse bichão Esse bichão é forte demais E a gente não vai conseguir Fazer nada Cara se vocês terem noção Só da gente matar Os bonecos Dessa parte do mapa Aqui já tá dando Um XPzinho da hora Aí anima hein Mas É como eu fiquei muito tempo Ocioso também Minha barra deu uma Aquela barra de descanso Sabe Que fica muito tempo Eu não quero nem ver Quando eu trouxer o Prist De volta O tempo A barra de ociosidade Que vai dar Eu não jogo com ele Desde o final de Pandaria Véles Pra vocês terem noção Eu acho que eu até Tentei jogar um pouquinho De Prist no Draenor Mas depois eu dei uma parada Nunca mais Nunca mais Brinquei com ele Cara Eu vou tentar Ressar aqui Será que é Ó O pergaminho tá danificado Mas ele contém Uma magia poderosa É aquele pergaminho Só pra garantir Agora Ah Aqui Véi Tem esse negócio Eu não tinha visto Que tem um Paraná Ué Esse aqui tá aqui Faz tempo? Ô meu jovem Cara Que bicho chato Vai também ó Vou pegar a asinha Vamos ver se a gente Não consegue matar De rapidão Não consigo utilizar Esse aqui Vou dar uma estonada Deixa eu ver se eu consigo Bater Aquele ali É o pergaminho Do mundo destino Achei que A gente ia poder Matar o bichão Usando ele Cara Como é que esse bicho Bate pesado Mano Cura aí Pelo amor de Deus Vou ter que usar o escudo Mano Ainda no finalzinho É porque tem um monte É porque tem um monte de bicho No meu pé também Que ele sumonou Que estão Batendo Que sabe Beleza Vamos dar uma curada Na vida Mosquei Mano Estou tentando usar O item do pergaminho E eu acho que ele Tá aparecendo aqui Faz tempo Aí ó Suavidade Virei uma mão Do destino Pareceu mãozinha Da família Adams Não né Beleza Eu tenho a skill de pular E dar um dano Violente Ah agora sim Meus amigos Eu tô sofrendo aqui É só eu chegar nos caras E Vem cá grandão Vem cá Pra ver se eu não vou te Aí o grandão É só jogar ele pra cima Nossa mano O que que dá um sofrimento Na vida da pessoa né Esse aqui me cura E esse aqui Dá um dano na galera Nossa GG Tô sofrendo A toa demais A toa demais Tá vendo quando eu falo pra vocês Que eu dou umas no bado É essas coisas Que eu falo Mas aqui Mãozinha pra dar um dano Será que tem como botar Esse aqui no pvp Será que dá pra dar uma Uma brincadinha Olha lá Pensou um item Summon Uma mão do destino Que dá um dano Em todos os healers Próximo do seu Do seu ponto De De sumon Esse é louco Aí como eu tava falando Pra você Nossa Mãozinha vai Vai que vai Simbora Mãozinha E aí como eu tava falando Pra vocês Como o meu canal É um canal Que tipo Vai ter todos os tipos De gameplay de WoW E eu espero que assim Vocês gostem Espero que futuramente Tipo a gente consiga Fazer uma gameplay Mais diferenciada Mas agora Mas agora que vocês curtam Essa gameplay descontraída Eu vou tentar trazer Conteúdo de todos os tipos Mano Eu vou simplesmente Sentar aqui E vou botar pra gravar E vamos ver o que que sai Principalmente quando começar A ter lives Essas coisas Eu acho que vai ser bem bacana Porque live Eu vou sentar aqui E falar Hoje na live Eu vou solpar um personagem A gente vai ficar fazendo Esse tipo de gameplay Aí quem gosta de Up e assiste Outra live A gente faz um 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 PVP Ou então a gente mescla também Nas lives antigas Eu gostava muito De mesclar esse tipo De conteúdo Caras Eu só sei que o WoW É um universo gigantesco E É Dá pra gente fazer muita coisa Não tem como Dá pra gente fazer Coisas demais aqui Aí também Com a sugestão de vocês A gente vai Com certeza Crescer muito 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 mesmo E aproveitando E falar de crescer Se você não é inscrito Se inscreve Se inscreve aí Deixa o like no vídeo Galera A gente tá pegando Graças a Deus A gente tá subindo Uns 10 inscritos Todos os dias Cara Eu acredito que Lá pra janeiro Fevereiro A gente vai conseguir Chegar a 10 mil Firmes e fortes E chegar a 10 mil A gente vai liberar O recurso de stories Aí eu não vou precisar Ficar fazendo enquete Eu acho Na nova comunidade Eu vou poder falar Diretamente com vocês Sobre que tipo de conteúdo Que vocês querem que eu grave Se vocês querem que eu grave PVP PVE Qual personagem Que tipo de conteúdo Com aquele personagem E Ah lembrando Eu tenho uma Uma coisa Tipo eu tava vendo um vídeo Hoje É o vídeo que faz mais sucesso No canal E eu tô pensando Em regravar ele Eu vou dar uma estudada Na questão das raciais Das classes Eu vou dar uma Uma estudada Uma atualizada E eu vou regravar Aquele Um dos primeiros vídeos Que eu fiz aqui 4 anos atrás Eu vou regravar ele Fazendo o roteiro Deixando a explicação Bem mais joinha E vou regravar ele E vou postar aqui Como tipo Quais classes O nome do vídeo É qual classe escolher Eu vou deixar o card Se eu não deixar o card Me cobrem aí Que eu coloco o link Na descrição E eu quero Pegar esse vídeo E refazer ele 4 anos depois Mostrando a qualidade Que o canal Conseguiu Mostrando Tudo que a gente Conseguiu de bom Nesse tempo E tentar trazer Mais informações A respeito De qual classe Pra futuramente Ajudar o pessoal Que tá começando No jogo aí A escolher A classe que se adapte Melhor né Se adapte melhor Ao estilo de jogo Mano Essas quests De só ficar matando O bicho Me deixa tão tranquilo Tão gostosinho Que é só a gente Ficar clicando Fazendo as rotations Batendo no bichinho De boa É ruim pra quem Tá assistindo né Porque não tem nada Ah mas Pegamos o dropzinho Esse é matar E pegar o drop E pegar o troféu Ali do Harry Potter Que vai Teletransportar a gente Pro cemitério Enfrentar o Lord Voldemort E aí O que eu tava falando Eu até me perco Mano Nas ideias Sinceramente Deixa aí nos comentários Vocês acham chato Tipo eu ficar fazendo Up E trocando uma ideia Bacana com vocês Um outro estilo De conteúdo Que eu tava pensando Em fazer também Por exemplo É eu gravar Uma gameplay Por exemplo Ah tô jogando Duas horas da manhã Eu tô jogando Wo Eu tô jogando Wo com os caras Eu gravar Uma gameplay E depois comentar E depois comentar por cima Eu acho que comentar por cima É um recurso bacana Mas infelizmente Eu acho que Não deixa natural Sabe Fica meio esquisito Cara Não parece que eu tô Ligando muito O que eu tô falando Parece que eu tô Só enchendo linguiça Mas é um estilo de vídeo A gente pode tentar Fazer isso também Vamos ver Vai que Vai que vocês gostam No começo do canal Teve uns vídeos Cara Que por eu gravar Do Eu acho que era Xbox no começo Eu tentei gravar Do Xbox Eu gravava Subia pro YouTube Baixava no PC Aí eu comentava Por cima Como se eu estivesse Jogando na hora Eu já contei essa história Pra vocês Mas eu Contava como se eu estivesse Jogando na hora E tentava narrar Fazendo meio que Como se fosse um teatro Cara E olha só Como que a gente tá hoje 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 Tá bem mais tranquilo De gravar né Ainda mais depois Que eu montei Esse computador aqui Agora eu tô conseguindo gravar Por exemplo Aqui ó Tá 65% de uso A qualidade tá bem legal A placa 58 graus Tá de boaça O processador tá 62 graus 18% de uso só E Isso porque ele tá gravando E eu tô jogando aqui Numa qualidade relativamente boa né Então isso meio que Facilitou a nossa vida Agora Chegando o microfone Que eu tô falando pra vocês Aí a semana inteira Galera Tá chegando o meu microfone Tá chegando o meu microfone Vai ficar muito mais fácil também Porque aí vai ser só Eu apertar um botão E a gente já vai começar As gravações Manos Eu vou com Com essa facilidade Eu vou conseguir fazer Muito mais vídeos Vou conseguir fazer Muito mais gameplays E aí Vai pegar naquela né Ah beleza Hoje eu vou fazer uma dungeon Com a moçada aqui Então a galera tá curtindo Fazer umas Gameplay Vamos fazer uma dungeon Aí depois a gente dá as dungeons A gente vira no PvP Depois do PvP a gente vira E aí eu só vou apertando Na F9 né Que é a tecla que eu deixo Configurado Pra poder Pra poder Fazer os vídeos E aí eu só vou apertando E gravando o tipo de conteúdo Eu não tô gravando Com o pessoal O Malek O Porres E um pessoal Que costuma jogar comigo aí também Porque eu tô tendo Essa logística De gravar a voz do celular Depois ter que sincronizar E aí acaba que Eu não consigo sincronizar E falar com eles Ao mesmo tempo É um negócio É bem complicadinho Dá pra fazer Mas é um trampo Meio mais Sabe Vai me enrolar mais Pra fazer o tipo de serviço Então chegando o week A gente já vai Vocês já vão começar A ver carinhas novas aqui Pessoas diferenciadas Ou não né Pessoas Que vocês já estão Habituados a A ver aqui no canal Vocês vão voltar A vê-los O que eu acho Mais louco do WoW Cara é as possibilidades Tem muito tipo De conteúdo pra fazer E eu acho que é por isso Que eu não sou bom em nada Porque eu tento fazer Um pouco de tudo A gente conhece um pouco De cada coisa Mas aí Quando chega Na específica Que é complicado É igual quando você vai Fazer vestibular Você pega pra fazer o Enem Ah o Enem é um arrisco Tranquilo O Enemzão ali Você tem que saber Um conhecimento geral E saber um pouco De cada coisa Mas vai fazer Um vestibular fechado É Que é prova específica Da faculdade Que você tá querendo cursar Meu amigo Aí fica bom Eu acho que a gente Vai entregar Essa bateria de quests Daqui A gente já vai pegar O nível tão desejado Level 120 Meus queridos Meu Deus do céu Manos aproveitando Que a gente vai pegar Level 120 Nesse vídeo aqui Foi um vídeo bacana Porque eu consegui Falar bastante coisa Pra vocês aí A respeito do desenvolvimento Do nosso canal Eu tô plenamente Focado em World of Warcraft Vocês não vão ver Outro tipo de jogo Aqui tão cedo Basicamente Se for rolar Se for rolar algum tipo De jogo Vai ser algum MMO Futuramente Que for lançar Um Ark Survival Não Lost Ark Ark Survival Eu não gosto de jogar não Um Lost Ark Um Darksider Genesis Talvez Esse estilo de jogo Sabe E aí Cara tá difícil Dropar esse último Negocinho E aí Como eu tô focado No WoW Vai aparecer Muito conteúdo Aqui A gente vai fazer Eu vou tentar postar Vídeo todos os dias Como eu tinha dito Pra vocês E esse vídeo aqui Tá sendo um vídeo De... Né Eu prometo que os próximos vídeos Vai ser tudo Aí Dropei Dropei Corre Corre Vai ser tudo focado No Gameplay Galera Como a gente vai ter gente Conversando com a gente Na Cal E tudo A gente vai falar um pouco Sobre a história A gente vai trocar ideia Sobre o que tem acontecido No universo de World of Warcraft Não só esse Esse papo de Ah o canal Tô desenvolvendo Ah Beleza Eu prometo pra vocês Mas Como estamos aí Nó Agora Agora Deu uma travadinha aqui Vocês acreditam Mano Geralmente Quando eu tô gravando vídeo Eu raramente Fico sem ter o que falar Né Mas agora Tava pensando Deu aquele Mind Mind block Vamos lá Será que vai ser Nessa quest aqui Que a gente vai pegar Não Foi na primeira quest Vai ser na quest Da princesa Talange Quando eu leio Talange Eu lembro do Capitão Falange Do Flapjack É Capitão Pegamos Pegamos o nível Maluco Liberamos o ângulo do vacão Santuária da tempestade Toldagor Nossa Toldagor Toldagor Eu acho que o vídeo De amanhã Vai ser fronte de guerra Hein galera Vai ser Será Até que dia Que vai isso aqui Será Acho que Vira terça-feira Que vem né Então o vídeo De amanhã Vai ser a gente Fazendo o fronte de guerra Pra gente poder pegar Item leve Eu sei que no fronte de guerra Mas pra fazer o fronte de guerra Eu preciso Colete a zerita Nas expedições Agora a gente pode fazer Expedição insular Pra poder coletar a zerita A gente tem chance De dropar montaria A gente pode Tenho que começar A campanha de guerra Provavelmente vai ter Vídeos de campanha de guerra As quests mundiais Não tão aparecendo Eu não sei por que Que não tá aparecendo não Será que é porque Eu não tenho item level ainda Pra poder fazer Mas não Ah não Tem que terminar a história Eu lembro Eu fiz do outro lado lá Eu terminei a história E aí elas apareceram Nossa Mas eu vou ter que terminar a história De dois mapas ainda Aqui já era Até parecido né Porque eu tô 7 de 7 Será que O que é isso aqui A caça Ah não Mas esse mapa Então eu vou terminar as histórias Mas talvez eu termine História em offline Talvez a gente termine em live Vai saber E amanhã então A gente pode fazer O front de guerra E podemos fazer também Expedições insulares E qualquer coisa Que for aparecendo aí Pra gente poder pegar Um item level Porque agora que começa né A gente tá 268 Cesus Qualquer coisinha Que a gente dropar Já vai ser uma vantagem Então meus queridos Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo Por terem ouvido aí Mais uma vez A ladainha do Hooligans A gente fez umas quests Foi bacana Foi bonito Foi Foi intenso Foi E logo logo A gente vai dar Com um camerazinha Nos vídeos tá E microfone novo Microfone Mais uma vez Vou falar pra vocês Vou trocar de microfone Não vou ter que gravar Mais no celular Olha aqui Já contei pra vocês Que eu vou comprar um microfone Que eu já comprei Valeu manos Então muito obrigado Aquele abraço Tamo junto Valeu Não esquece de deixar o like No vídeo Amanhã tem mais Meu Deus Uuuh Empty hearts E neon lights A playa weird My mind Gotta get out A face Tonight Oh Wanna run off I'm proud And I'll tell myself It's fine To be alone Just to find Somewhere That finally Feels like Home Oh, oh, oh